A CIDADE NO BRASIL 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 A barra! Colabamos! 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 Segue a fazer uma coragem! Não há nenhum espírito. Eu te digo que eu tenho certeza. Você está na frente. Está na verdade? Você está na verdade. Você está na verdade? Você está na verdade. Isso é tudo. Está tudo. Está tudo bem? Está tudo bem! Está tudo bem? Está tudo bem. Para pegar a joly e ai, estou a sol e vou pegar aqui. Estou a gente restaurar a joly. Não estou bem. Não estou bem. Ele vira Doura! Também com esteja a Bertranda! garam chegada boats bos O que é isso?